Oi, gente! Hoje estou aqui com a Bruna Malheiros. Ela vai me maquiar e vocês decidiram o que ela vai fazer através das votações do Instagram. Eu nunca gravei esse vídeo e estou muito animada. Eu sei, né? Olha a responsabilidade, meu doutor. Achei super divertida a ideia e eu já queria que ela me maquiasse, obviamente. Então eu uni o útil ao agradável e a gente gravou um vídeo no canal da Bru que eu decidi a maquiagem dela, eu guiei. Ela comandou minha maquiagem. Comandei. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. E se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Deixem muitos joinhas. Se vocês vieram pelo canal da Bru, comenta aqui embaixo pra eu saber. Comenta aqui embaixo. Hashtag amoras. Ai, que maravilhoso! Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Qual que é a primeira enquete que ganhou, então? Então, a primeira enquete foi sobre pele, base, rebocão ou leve. Qual você acha que ganhou? Reboco, né? Reboco. Reboco ganhou com 52% dos votos. Então... Ah, meu Deus do céu. Então vamos dar uma hidratada. Vou fazer uma rebocão. Antes de tudo, vamos hidratar um pouquinho a pele, porque o segredo de pele reboco é hidratar bem. Certo. E acabei de tirar uma make também, então ela fica mais sensível um pouquinho. Mais sensível, né? Hidratar bem aqui embaixo dos olhos. Eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui na descrição direitinho, como sempre, pra vocês saberem tudo. Primer. Primer. Hum... Para dar uma tampadinha. Eu gosto bastante desse aqui da Caterine Hill. Peraí. Não cai. Não tá saindo. Não tá saindo. Não tá saindo é que tá novo esse. Vou aplicar mais aqui nas regiões centrais. Eu gosto porque ele tem um efeito bem legal, assim, pra poros dilatados. Vamos pro reboco. Reboco. Vou fazer uma mistura aqui, que eu não fiz ainda. Vamos rezar pra dar certo, por amor de Deus. Que é a basezinha da Revlon Colorstay, na cor 220. E a base da Kat Von D, na cor Light 47. Essa aqui é reboco, reboco. Vocês querem reboco, né? Reboco, ó pá. Então tá bom. Vou aplicar com a esponjinha, umedecida, pra ficar um reboco com uma aparência não tão massa corrida. Peraí, deixa eu limpar a minha caquinha. Meu método é o melhor. Ai, tu enche a boca agora. Pronto, estou sem caquinhas. Caquinhas free. Limpíssima. Livre de caquinhas. Livre de caquinhas. Ai, tá gostando agora. Estou rebocada, gente? Só um pouquinho, assim. Só um pouquinho, melhor. Corretivo. Corretivo. Corretivinho, prolongueira da MAC NC20. Um pouquinho aqui pra dar uma corrigidinha. Essa é o corretivo favorito? Eu gosto muito dele, mas eu ainda prefiro o da Tarte. E agora eu vou vir com o corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Eu nunca tinha usado esse corretivo e usei no meu vídeo maquiagem cara versus maquiagem barata. Se você não viu, eu comparei vários produtos caros e baratos e aí eu usei ele pela primeira vez e comparei com o da Urban Decay. E cara, esse é muito bom. É muito bom. Ele tem muito mais cobertura. E além de cobertura, tipo, ele tem um... ele fica bem sequinho depois. Então quando tu for vir com o pó, já não precisa aplicar aquela carretada de pó em cima, sabe? Vou aplicar aqui nos pontos centrais. Já corre com a esponjinha que esse corretivo seca rápido. Enquanto o corretivo seca e senta na pele, a gente vai fazer o contorno em cima da base molhada mesmo. Calma. Vamos ver a vocação. Esqueci. Não é você que manda, queridinha. Esqueci. São eles que mandam. Peraí. Contorno em pó ou cremoso? Venceu em pó. Venceu em pó. Que eu amo. Você faz antes de selar a pele? Antes de selar a pele. Pra durar bastante e não ficar manchado. Contorninho eu vou usar esse aqui da Renata Menz, que é o Cool Super Cool. Ele tem uma misturinha de quente com frio. Vou pegar as duas cores. Aqui no comecinho da orelha, em direção à boca. Vou pegar um pouquinho do mais quente pra tua pele. E só um pouquinho do frio, que eu acho que vai ornar melhor. Ó, e esse contorno eu já esfumo pra cima aqui pra fazer um dar mais contraste. Não ficar só nessa lateral aqui. A testa eu vou contornar só um pouquinho aqui. Nas entradinhas. Eu já dou uma decidinha aqui pra emendar com o contorno lateral. Só com a sujeirinha do pincel. Ela não gosta que contorne o nariz dela. Ai, meu Deus! Não, mas eu não odeio. Assim, eu não tenho costume. Muito bem. Agora a gente vai ir para a selagem da pele. Vou fazer um bakedzinho. Vou usar um pozinho solto, translúcido da Love Beauty. Tá linda agora? Tá pronta, tá? Tá, meninas? Tudo isso aqui, gente, eu tô esquecendo de explicar. É pra dar mais contraste pro iluminador depois, tá? Pro iluminador? Iluminador não. Pra ficar contornadíssima. Pro contorno, tá? Pra isso. Só nos principais pontos onde normalmente a pele cede mais fácil. E eu vou deixar isso aqui descansando por hora. Deixa ele santar, assar bem, entendeu? Enquanto a gente vai fazer o quê? A sobrancelha. A sobrancelha agora que são elas. Pastinha de sobrancelhas da Anastácia na cor... Opa, tá aqui. Na cor soft brown. Aqui eu acho que a menina vai se estranhar com a sobrancelha mais... Mais porreta. Então... A gente não fez votação da sobrancelha. A gente devia ter feito. Ai, eu sou ligeira, né? Eu falei, não precisa. É, não. Eu quero fazer. Ó, eu vou desenhando. E aqui eu vou tentar simular, ó. Deixa o pedrinho. Curiosa? Uhum. Vai continuar. Ok, muito bem. Agora eu vou fazer uma coisa que eu já tô sabendo que ela odeia. O quê? Quer contornar a sobrancelha. Ela tá confirmando também, ela odeia. Assim que eu achar meu pincel... Será que tu botou praga? Que eu não vou achar meu pincel agora. Tu escondeu, meu pincel. Pega, eu não tô achando dela. Você contorna só embaixo ou em cima? Só embaixo. Ah, então tá bom. Tá mara. Meu amor, em cima ela já tá contornada. É o negócio quando... Contorna tudo, sabe? É que em cima ela já contorna um pouquinho com a própria pastinha. Assim, já fica bem preenchida. Muito bem, vamos varrer esse pó que tá me dando agonia. E daí aqui eu já pego todo esse pozinho que tá estacionado, como diz minha mãe. E eu vou aplicar pelo resto do rosto, ele ainda não foi aplicado. Super de safó, né gente? Super de safó. Agora eu vou finalizar a pele que me dá agonia, a pele ficar pela metade. O que que deu de blush? Blush. Vamos ver. As perguntas... A enquete foi... Rosado ou bronze? E o rosado ganhou. Ganhou. Tá. Blush. Então vamos lá. Eu vou usar esse aqui que é o Love Think. Love Think. Da MAC. Que ele é bem rosinha. E ele tem umas partículazinhas assim, que ele dá um glowzinho já. Então eu vou aplicar com um pincelzinho. Muito pó. Muito pó. Então vamos lá. Sorrisinho falsinho, por favor. Isso aí. Vou aplicar aqui. Levar pra surma, pra dar aquela corada. Ó, se vocês não gostarem dessa maquiagem, eu me eximo, tá? Vocês que escolheram. A culpa é de vocês, tá? A culpa é de vocês. Bem natural, tá meninas? Meu Deus. Iluminador. Você acha que a galera votou natural ou brilha muito, baby? Eu acho que brilha muito, baby. É óbvio, gente. Quem não ama iluminador? Ilumina. Vamos. Ilumina. Muito iluminador na esta make. Vamos lá. Eu vou primeiro aplicar como basezinha o Soft and Gentle da MAC. Ó, eu vou aplicar bem aqui no ossinho da maçã. Vou fazer levantar pra tempra aqui um pouquinho. Já vou esfumando. Aqui no cachinho. Um pouquinho aqui no centrinho da testa. É pra iluminar aqui o topinho do nariz, ó. Eu vou vir com um pincelzinho lápis. E vou iluminar mais aqui o ossinho fundo. Iluminador da Inglot. Esse aqui é o 01. Vocês querem brilho, né? Vocês votaram brilho, então tá. Brilha muito, baby. Esse era o nome da Enquete. Sério, esse iluminador aqui é o que há de potente no mundo. Mas, gente, olha esse aqui. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é muito power. Se brilha, né? Bem simplinho o iluminador. Bem basicinho, assim. Vou ali na padaria. Fix Plus pra dar, assim, mais brilho. Mais... Mais viço. Bem maravilhane. Chuva. Nossa, quanto! Gente, isso aqui não tem desperdício. Vocês perceberam. Cada espirradinha dessa, 50 reais foi na hora. E os olhos? O que ganham os olhos? Ai, vamos ver sombra neutra ou colorida. E pra minha surpresa, a sombra neutra ganhou disparado, assim. Fiquei chocada. Galera quer nudes, né? Quer nudes com acabamento glitter. Eita, vamos lá. Brilha muito. Vai ser aquela maquiagem, assim... De bonita. Né? Maravilhosa. Vou usar essa paletinha aqui da Tele Paris que eu amo muito, que é a T05. É uma paleta muito versátil. Eu vou primeiro começar por esse tomzinho aqui, que é o mais clarinho de todos. E vou começar a aplicar... Eu acabei pegando a mais escura, mas a gente vai vir com ela de qualquer jeito depois. Ó, eu vou esfumando aqui por todo o côncavo. Vou invadir um pouquinho o canto interno aqui, pra ir criando profundidade. Porque quando a Nina fecha o olho, o olho dela perde um pouco a profundidade. Então a gente tem que dar um truque aqui pra criar. Vou dar uma puxadinha aqui pra fora, pra alongar o olho. Vou fazer a sequência das sombras marrons, tá? Essa e por último essa. Ó, aqui no cantinho externo, na segunda sombra. Vou fechando a pálpebra já com ela. Deixo só o cantinho sem. E vou dar uma esfumadinha aqui no côncavo. Aí eu vou vir com aquela sombra bem escura. E essa aqui eu vou aplicar aqui no cantinho externo já. Mais na renta e raiz dos cílios. Mais baixa. Aqui é a segunda sombra, ó. Eu quero que fique mais intenso. Aqui mesmo. Então eu vou vir aqui com o segundo marrom que a gente usou. E um pincelzinho de precisão. E eu vou emendar. Ó, agora eu vou vir com um pincelzinho limpo, de sombra e um pouquinho do pó que eu usei no rosto. E vou aplicar aqui embaixo pra deixar o efeito mais blurzinho, assim, sabe? Vocês querem brilho? Então vamos usar a sombra da Stila, que é muito, muito brilho. Ela é bem glitterinada, assim. Essa aqui é Smoldering Scention. Scention, sei lá. Tirar um pouquinho o excesso aqui do aplicadorzinho. Eu vou aplicar aqui por toda a pálpebra. Quase até o final. Vou vir com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar. E só que nas bordinhas, antes que seque, eu já vou dar um truquinho aqui. Vou pegar um pouquinho mais, até que ela já dê uma secadinha. Vou sujar o meu pincel aqui com a sombra. E vou dar umas batidinhas aqui, ó. Já vai dando... Tirando aquela marcação forte que fica, sabe? Vou vir com esse pigmento aqui da Katarine. Esse aqui é a cor... Não tá escrita aqui, mas deixa eu tentar lembrar. Fronzen, se eu não me engano. Ele é um... Umas partículas bem prata, assim. E vou jogar... Vou dar umas batidinhas aqui por cima, ó. Caiu brilho por tudo. Agora já iluminou mais a pele. Nossa senhora! Que coisa mais linda! A pergunta foi... Delineado gatinho? Sim ou não? E a resposta? Sim! 79% para sim! Bora fazer um delineado. Então tá, vou usar o delineador em gel da Inglot, que é o meu favorito da vida. Assim, eu amo esse delineador. É muito preto, muito preto. Sem respirar agora, tá? No momento de ter muita tensão. Vou puxar o gatinho aqui. Ó, vou dando umas carimbadinhas aqui entre os cílios, pra deixar o cantinho bem delicado, pra não ficar aquele delineado que cobre o pigmento todo, assim. Muito bem, delineado feito. Falta lápis, se é bege ou se é lápis preto. Ai, meu Deus, nervoso, porque... Tu não usa lápis preto? Não, eu tenho trauma de adolescente, porque eu só usava lápis preto, assim, e meu olho ficava assim, né? Pequenininho, diminuía. Mas o que ganhou? O lápis preto ganhou, gente, óbvio. Ai, meu Deus. Então tá, vamos lá. Eu vou usar o próprio delineador em gel. Vou virar o olhinho aqui da Nina, pra ela não ver o pincel, senão ela vai ficar, né? Pensa. Não, gente, esse preto, é um preto que assim, não sai, né? Amanhã você tá ferrado. Não, mas é aquele preto que ainda, no dia seguinte, você tem vestígios dele. Fica duas horas, quando é uma clã de bifásico, e não tira ele da minha. Ai, meu Deus, que susito! Antes que segue o delineador, olha pra cima. Eu vou vir aqui, vou esfumar, ó. Calma, que agora a gente vai voltar com a sombra, e vai deixar a transição bonita pra esse preto aí. Sombra mais escura. Primeiro eu dou umas batidinhas pra eu depositar na cima do preto aqui. No cantinho interno, eu vim com a mesma sombrinha da Estila que a gente usou lá, na parte superior, e vou picar um pouquinho aqui. Cílios postiços. Cílião Power, ou natural. Não temos um tão, não temos aqui um jeito que seja, assim, volumoso e alongado ao mesmo tempo, mas temos um bem volumoso. Mas esse é lindo, ó. Eu acho que ele vai dar um destaque bem legal. Vamos pôr o cílio. O cílio é o cílio, né? Nossa, já completa, entendeu? Já completa. Tipo, o preto inverso já não tá mais me incomodando. Esse aqui, gente, é o hashtag 04, tá? Da Dye Makeup. Muito lindo. Eu gosto muito porque eles têm uma pegada bem volumosa, assim, porque ele não fica aquele cílio tão exagerado, sabe? Ele fica uma coisa mais, sei lá, um balanço bom. Show! Vamos pro batom, então. Batom, vamos lá. A gente tinha pensado no nude ou no escuro. Ou em um escuro qualquer. E aí vamos ver a votação. Vocês estão me surpreendendo muito hoje, gente, sério. Nude! 57%. Yes! Queria muito fazer o batom nude. Então vamos lá. O batom que eu vou usar vai ser o Viviane, da Bru. Ó, já que vocês queriam brilho na pele e brilho no olho, já vamos usar um batom que tem um brilhozinho também. Vamos brilhar tudo. Vamos brilhar tudo. Ai, lindo esse batom! Lindo, né? É. Gente, esse foi o resultado da make que vocês escolheram. Vocês botaram mais a Bruna, que me reproduziu aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei! Ficou maravilhosa. Uma maquiagem, assim, bem iluminada, com bastante brilho. E com marrom. Esses tons mais perrosos. Tem alguma coisa que tu mudaria? Eu não tô acostumada com o preto embaixo, como vocês já sabem. Mas eu acho que nessa maquiagem foi o chã, sabe? Ornou. Ornou com o cílio, com o delineado. Então eu vou me arriscar mais. Mas arriscar mais. Vou me arriscar mais no preto. Muito bem! No lápis preto. É tudo uma questão de harmonia, né? Se tem escuro embaixo, tem que ter um pouquinho de escuro em cima. Os meus cílios trouxeram esse volume. Eu amei! E se vocês gostaram dessa ideia de vídeo, de vocês votando, mandando na minha vida praticamente, comentem aqui embaixo e deixem muitos joinhas. Vai lá ver o nosso vídeo no canal da Bru. Ela que mandou a minha maquiagem. É. Eu que mandei aqui nessa make. Vou deixar links aqui embaixo. Obrigada, Bru. Ai, eu que agradeço. Eu tô muito feliz. Real. Também, também. Sou muito fã. Muito fã mesmo. Ai... Vamos gravar mais. Vamos, por favor. Comenta aí pra Bru voltar pro canal. E é isso. Um super beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.